Hoje está no terreno em 30% a capacidade de patrulhamento das forças da Guarda Nacional Republicana. Este reforço de 30% significa que vamos ter, como foi dito, mais de 5.200 militares que estão no terreno a garantir observação de todas as atitudes e comportamentos relativamente aos incêndios florestais, a que se juntam mais 920 elementos que estão nos postos de vigia fixos, nos 230 postos de vigia fixo, o que significa que temos mais de 6.100 elementos que ativamente estão a garantir a vigilância e a observação de atitudes e de comportamentos no terreno. Este esforço é acompanhado pelo esforço que ontem mesmo a Autoridade Nacional de Proteção Civil também fez em relação ao reforço dos bombeiros pré-posicionados. Portanto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, aqui representada pelo Sr. Presidente e também pela Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, decidiram, após avaliação do risco, na medida em que se prevê que as temperaturas possam chegar em várias regiões do país, estamos em estado de alerta especial aos 45 graus em determinadas regiões do país, levou a que se tomassem estas decisões de reforço de meios, de pré-posicionamento de meios e muito particularmente o reforço das patrulhas. Temos atualmente para os três dias cerca de 2.300 patrulhas só da GNR, para além de um conjunto de outros meios, de outras entidades, desde logo sapadores florestais, meios das Forças Armadas, meios das autarquias, para facultarem elementos neste apoio às ações de vigilância. Para além disso, temos, como é de hábito, 230 postos de vigia implantados ao longo do território nacional, que abrangem cerca de 73% da vigilância de todo o território. Temos 143 câmaras de videovigilância, que abrangem 62% do território nacional e também um conjunto de meios aéreos servidos por três bases da Força Aérea, Mirandela, OTA e BEJA, que nos apoiam também nas ações aéreas, para além dos meios da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, que nós utilizamos, particularmente em casos suspeitos de utilização recorrente do uso do fogo. E permitam-me esta palavra final. Por um lado, para agradecer o comportamento e as atitudes de responsabilidade que, na generalidade, estamos a ter enquanto Comunidade Nacional, porque, efetivamente, temos verificado que tem havido uma redução do número das ignições.